Porque os céus estão abertos Compartilha essa transmissão aí O céu se abriu A tempestade onde habitava o pecado acabou Chegou a paz Trouxe a alegria, o motivo e a razão Do meu viver Que é Jesus Quem ande vai ao meu lado sem para ajudar Os cílios seus No qual o estado e a certeza graça super Abundou a paz e louco Ele se mereceu Você mudou a minha vida onde não vai te morrer O céu se abriu Deu luz, a escuridão Os céus estão abertos neste lugar Aleluia O céu se abriu A tempestade onde habitava o pecado acabou Chegou a paz Por essa alegria, o motivo e a razão Por essa alegria, o motivo e a razão Do meu viver Que é Jesus Quem ande vai ao meu viver Quem ande vai ao meu lado sem para ajudar O céu se abriu O céu se abriu A luz da escuridão O céu se abriu Deu luz, a escuridão Deu luz, a escuridão Deus está aqui Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o ar que eu respiro 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 Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o ar que eu respiro 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 Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Fica batucada, fica batucada Ó, com o cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu O seu sangue ele verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Meus olhos abriu E agora me alego em sua luz Eu ouvi, eu ouvi A falar dessa graça sem paz Que do céu trouxe o nosso Jesus Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz E agora me alego em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sem paz Que do céu, que do céu Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas do céu eu surto me fiz Converter-me não quem Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz E agora me alego em sua luz Segura Segura Toma maior Como é bom encontrar o amor de bem nos céus Um homem e uma mulher de Deus Fica feliz quando encontra o amor verdadeiro O amor de Jesus Deus Deus enviou o seu filho unigênito Pra morrer na cruz pelos nossos pecados Aleluia Essa é a maior alegria que existe A alegria da salvação Cantemos A alegria da salvação Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Não dá pra esconder A alegria em meu viver Tudo que sinto por você Foi bom te encontrar Encontrar Foi bom te conhecer Foi um prazer te conhecer Obrigado por me receber Hoje estou livre pra viver Muita gente não entende o que é o amor Que sai do tomo do meu salvador Tão puro como águas cristalinas Pego especialmente pra você Vem curtir de descobrir o que é o amor A luz do brilho do nosso Senhor Não há nada comparado a esse amor Pego especialmente pra você Vamos cantar Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Não dá pra esconder A alegria em meu viver Tudo que sinto por você Foi bom te encontrar Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Foi um prazer te conhecer Obrigado por me receber Hoje sou livre pra viver Muita gente Muita gente não entende o que é o amor Que sai do trono do meu salvador Tão puro como águas cristalinas Feito especialmente pra você Vem com a gente descobrir o que é o amor A luz do brilho do nosso Senhor Não há nada comparado a esse amor Feito especialmente pra você Muita gente não entende o que é o amor Que sai do trono do meu servador Tão puro como águas cristalinas Feito especialmente pra você Vem com a gente descobrir o que é o amor A luz do brilho do nosso Senhor Não há nada comparado a esse amor Feito especialmente pra você Foi bom te conhecer Não dá pra esconder Alegria em meu viver Tudo que sinto por você E em cima Aleluia Vem a receber Vem a receber Vem a receber Vem a receber Vem lá pros corinhos do outro Vem os corinhos Vem lá Vem lá Eu vi, eu vi, eu vi, o anjo faz fada de fogo Tinha fogo na mão, tinha fogo no pé, fogo na cabeça era fogo puro Tinha fogo na mão, tinha fogo no pé, fogo na cabeça era fogo puro Vem cá, vem ver, vem cá, vem, vem cá, vem ver E o Senhor tá preparando uma benção Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do Senhor ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do Senhor ele vai te tocar Desemboca o vaso Desemboca o vaso, Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite, falei Desemboca o vaso, Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enchi de azito, eu disse liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra mim agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, pede, pede pra mim agora Dá um são pro vaso, gente Enchi de azito, enchi de azito, enchi de azito, falei Dá um sangue pro vaso Jesus, enche de azeite Enche de azeite, enche de azeite E liga, 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 liga nessa hora E pede, pede, pede pra Jesus agora te desligar E liga, 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 liga nessa hora E pede, pede, pede pra Jesus agora Contra pra esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê o glória Contra pra esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê o glória Eu tenho glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Só pandeiro, só pandeiro Esse varão que chegou Brilha mais do que a luz Ele está todo de branco E o seu nome é Jesus Ele é o médico dos médicos E só ele pode curar E além dele ser médico É o leão da tribo de Judá Contra pra esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê o glória Eu tenho glória e o varão desceu Mas se você tem um problema Mas se você tem um problema Eu tenho glória e o varão desceu Eu tenho glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Eu tenho glória e o varão desceu Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar Eu tenho glória e o varão desceu Eu tenho glória e o varão desceu Para a nossa alegria 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 Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar E a dor no ver Uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar Os filhos cresceram nos campos E o Senhor nosso ver Nos tem alimentar Para a nossa alegria 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 Nos galhos secos de uma árvore Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador veio com uma flor a flotar Olhar, 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 os vírus cresceram nos campos E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Eu maturarei Ao Deus do meu amor Espírito Que desce como fogo Vem comer Vem comer Vem comer Vem comer Que desce como fogo Vem comer Vem comer Vem comer Vem comer Vem comer Vem comer Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecoste, e enche-me de novo, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, e enche este lugar, com essa transmissão, para os meus irmãos, Espírito de Deus. Toma conta nessa noite, e fala aos corações, não deixa nenhuma vida de fora, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, derrama tua glória, neste lugar, e vem trazendo cura, vem trazendo libertação, Renovando a comunhão, trazendo os filhos de volta, de volta pro altar, de volta a comunhão. Faz milagres nessa noite, aqui neste lugar, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecoste, E enche-me de novo, Espírito de Deus, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecoste, e enche-me de novo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vê, teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrinho. Vê, só é sem você Dos poucos amigos, motivos em vão Viu, desacreditado Do mundo queimado Por ser o que é Vai, tão longe do pai Pensando e chorando Sua falta de fé Sai dessa revolta E sai e volta Quebra os seus grilhões Deus, vida plena Não vale a pena Se torna e venha Do amor antigo Um abraço amigo A festa começa Tantosa, bendita Mas os filhos voltam lá Vê, teus olhos nos vejo Tu foram heróis Poder do padrão Vê, só é sem você Dos poucos amigos, motivos em vão Viu, desacreditado Do mundo queimado Do mundo queimado Do ser o que é Do mundo queimado Do mundo queimado Do mundo queimado Sai dessa revolta, vem sem volta Quebra o seu tremor Deus tem vida plena, vale a pena Reclorar e ver o amor antigo O abraço de mim, a festa começar Pois arrependi, mas confio Voltam lá, voltam lá Aleluia Você é bem-vindo a mim A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o teu vento aqui Vem com teu fogo, vem queimar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem incendiar Vem incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Essa casa Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça 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 Que o teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o seu nome cresça Venha incendiar, venha incendiar Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Segura a minha voz Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, soprasse tua vida Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Ousado amor de Deus Oh, o que deixar noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar o que mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Ousado amor de Deus Minha voz Minha voz Minha voz Minha voz Tu tens sido tão, tão bom pra mim Faz parte Faz parte Faz parte Antes de eu falar, soprasse tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito Ousado amor de Deus Oh, o que deixar noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar o que mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito Ousado amor de Deus Traços para a sombra Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traços para a sombra Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Tras luz para a sombra Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Tras luz para a sombra Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante Ousar o amor de Deus Oh, que deixa as noventa e oito Só pra me encontrar Não posso comprar nem merecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Ousar o amor de Deus Mestre O vento balançou meu barco Mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que não vê Será que eu vou perecer Sinto Na pele o rio desentro Mas vejo E creio que estás Que eu vejo Que estás logo ali Na proa desse mar A dormir Eu sei que não estou só Só posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou na fraca Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho roupa Pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse que opera e milagres acontecem? Jesus Nesse nome a palavra tem poder Jesus Nesse nome milagres ande acontecer Jesus Esse nome está aqui neste lugar Jesus Até o vento apodrece para ouvir tua voz Eu posso clamar Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou na fraca Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho pé Pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Se eu posso clamar Se eu posso clamar Vem me ajudar Mestre Vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Aleluia! Fique aí com o vídeo da Célula do Samba e a gente já volta. Rapaz, Senhor! Então, a Célula do Samba pra mim começou justamente quando eu conheci o Davidson, né, o Helder e o Elias, tocavam no mundo e aí eu gostei de ver esses louvores, né, pregando a palavra e aí eu fui se apegando e aí teve um dia que eu comecei a tocar com eles. Fiz uma vez, duas, se batizei, né, tocava no mundo e hoje estamos aí na Célula do Samba que nós temos que buscar almas, né, o pensamento da gente é almas. Como eu vim pra Célula do Samba, o pensamento da gente é outras pessoas virem. E, cara, pra mim tá sendo um projeto novo esse projeto, mas pra mim tá sendo realizado. Tudo que eu queria está acontecendo com a palavra do Senhor, nós passando pro próximo, identificando as outras pessoas também que hoje tá vindo mais duas pessoas com a gente aí que tava tocando no mundo também, né. E pra mim a Célula do Samba é isso, cara, é adoração, é o meu testemunho forte que antigamente bebia muito, usava muita droga, fumava três massas de cigarro ao dia e hoje eu consegui ser curado através da Célula do Samba, que é o que eu gostava de fazer, que eu amo de fazer isso, tocar. E hoje eu tô aqui com as pessoas que todas são da igreja, né, pela fé e estamos aí pra adorar e honrar a glória do Senhor. Boa noite, é isso aí, meu nome é Jefferson, rapaz do Senhor Jesus, vou falar um pouquinho da Célula do Samba. A Célula do Samba é o resgate através do ritmo do samba, né, levar a palavra através do samba, pras pessoas que ainda não conhecem, juntar pessoas de todos os lugares, pessoas que tocam no mundo pra vir e adorar a Deus, trazer aquilo que conhece pra adorar a Deus. É isso aí, Deus abençoe a sua vida, vamos juntos. Glória a Deus, meus irmãos, esse projeto Célula do Samba é um projeto que inicialmente foi despretensioso, né, pelo menos pra nós, mas Deus foi unindo propósitos, pessoas, irmãos, abençoados aqui pra nos unir e levar aquilo que nós temos, nas mãos, ferramenta que Deus nos colocou, que colocou em nossas mãos, nós estamos compartilhando com as pessoas. Espero ser um instrumento, esperamos ser um canal de bênção na vida das pessoas que porventura conhecerem, acompanharem o projeto e nada além disso, somos meninos de recado, garotos de recado do Senhor. Então, que você possa tomar posse desse projeto, em nome de Jesus. Célula do Samba, bom, Célula do Samba pra mim foi algo que o Senhor, né, trouxe de uma forma, de uma forma pessoal, mas de uma forma também ministerial. Bom, o Senhor juntou amigos, irmãos e pessoas com o mesmo propósito, que é o propósito de levar a palavra, né, levar a palavra de Deus através do Samba, ter comunhão, ter pessoas com quem compartilhar, né, e a gente dividir experiências, falar do amor de Cristo, e aí foi se criando estratégias e mais estratégias, ao mesmo tempo a gente falar, nós falávamos a palavra de Deus, né, e dividir isso, compartilhar isso com ter amigos de combate. Um deles é o Aquinhos, né, também, né, Célula do Samba. Célula do Samba. Célula do Samba, nada mais, nada mesmo, é o id que Cristo nos deixou, né, eu vejo o Célula do Samba como uma pequena gotícula no grande oceano chamado Mundo, né, aonde carece do amor e da palavra viva de Cristo, né, e estamos aí pra viver este momento de comunhão, né, algo que desceu no coração de Deus, veio no coração de Deus e desceu no coração do Hélder, um dos trabalhos que a gente fazia ali no Célula, e ele olhou pra mim, né, Hélder? Célula do Samba, hein? E foi algo de Deus, né? Foi algo de Deus. Célula do Samba, nada mais, nada mesmo, é como algo vindo do coração de Deus para os nossos corações. É isso aí, ó. É isso aí. Aí, aprendeu a abrir? Voltamos! Voltamos, voltamos, é isso aí, viu aí? Esse é um vídeo institucional da Célula, nós estamos produzindo até um outro, mais atual, mas a Célula é isso, é um conjunto. Hoje, a Célula do Samba é um projeto de evangelismo, é um movimento, não é um grupo, não é, como é que eu posso falar? Não é algo comercial. A Célula do Samba é um propósito, é algo que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho que ser obediente, né? E comecei, a gente arregimentou pessoas com o mesmo propósito, que é de evangelizar. A Célula do Samba, hoje, tem a Célula do Samba em Minas, tem um pessoal em Salvador também, através do meu amigo e irmão Davidson, em Minas tem o PP, o DOCA, que está assistindo aí, e temos um movimento no Sul, através do pessoal, qual o nome dos meus irmãos, cara? Esqueci, o Bittencourt, o Bittencourt, o nome dele, o Bittencourt é a rodovia, mas é o Bittencourt, o pessoal de um grupo muito conhecido lá, também se movimentam, em ação de evangelismo. E a Célula do Samba, ela se move com propósitos de evangelismo, hoje nós temos a Vigília do Samba, que é feita pela Célula, nós temos o Encontro de Compositores, que vai ter a sua segunda edição, agora em outubro, que é um outro movimento de agrupamento de pessoas, tudo para falar do amor de Deus. Está certo? E hoje nós temos também a Célula do Samba em formas de gravação. A Célula do Samba está nas plataformas digitais. Você quer ouvir músicas da Célula do Samba? A Célula do Samba está em todas as plataformas digitais. Quer ver? Alexia, toca a Célula do Samba no Spotify. Samba do Moço Bonito, Rádio de Spotify. Alexia, isso não, para. Alexia, Alexia, não, pode parar. Ela entendeu errado, vamos falar de novo? Alexia, toca a Célula do Samba no Spotify. Não encontrei nenhuma música de Célula do Samba no Spotify. Alexia, Alexia, toca a Célula do Samba na Célula do Samba no Deezer. Não encontrei nenhuma música de Célula do Samba. No Deezer? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Espera aí. Gente, misericórdia. Alexia, Alexia, toca a Célula do Samba no Deezer. Vamos ver. Samba macossa, citação trecho incidental. Monólogo ao pé do ouvido, citação trecho incidental. Alexia, pode parar. Tem que estar na sintonia, né? Vamos lá. Alexia, toca Célula do Samba no Spotify. Vamos ver, vamos ver se vai. Tocando músicas de Célula do Samba no Deezer. Oh, glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Tu passei vergonha. Aí, gente, no Spotify, tocando Célula do Samba, esse é o encontro de compositores que teve o primeiro álbum do encontro de compositores que teve da Célula do Samba. Tá ouvindo aí? Esse é o meu irmão Marcel, do grupo Tom da Fé. É uma música que nós fizemos chama Tempo. Olha que legal. Vamos cantar essas músicas do encontro de compositores aqui. Essa música Tempo é linda demais, Marquinhos. Linda demais. E isso tá no Spotify, hein, gente? Você pode escutar. Tem várias composições. Quer ver outra? Quer ver outra? Alexia, põe Ousado Amor da Célula do Samba. Eu escutei toda a pergunta. Você poderia repetir? Por favor? Com certeza. Alexia, toca Ousado Amor da Célula do Samba. Alexia, toca Ousado Amor da Célula do Samba. Não encontrei a música Ousado Amor da Célula. Alexia, toca Célula do Samba Ousado Amor. Vamos ver. Vamos ver se vai. A reprodução de músicas específicas só está disponível com o Amazon Music Unlimited. Esse jeito não dá. Aqui está o mais que é enviado. Pode parar. Alexia, você não foi na vigília com a gente. Alexia, por favor, pode parar. Muito obrigado. Ela não foi na vigília do Samba com a gente. Isso que dá, né, gente? Vamos colocar para a Alexia ler a Bíblia com nós, né? Vamos para a palavra? Vamos para a palavra para a gente fechar isso aqui? Vamos. Vamos lá. Glória a Deus. A gente vai se alinhando. A Alexia, a gente vai fazer uma reunião aqui que eu vou me acertar com ela, com certeza. Tem que se pular, né? Tem. Então vamos começar. Alexia, Alexia, abre a Bíblia. Certo. Aqui está, abre a Bíblia para mim. Bem-vindo de volta. Isso. O que gostaria que eu lesse? Salmos, capítulo 1. Vamos embora. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco, Pai, através dessa palavra. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu direcionamento, pela tua voz. que sopra nos nossos ouvidos. Obrigado, Senhor, pois confiamos em ti e depositamos em ti. Fala conosco nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus nos orienta. Ela é luz na escuridão. e hoje à tarde, eu estava meditando nessa palavra, meditando em um direcionamento até mesmo do pastor Adhemar de Campos. Eu participo de alguns estudos com ele. Ele está fazendo uma série cantando a palavra. Quer falar alguma coisa? Não, não precisa. Fica, fica tranquilo. Ele está fazendo uma série cantando a palavra. É uma bênção. E aí, ele leu sobre, nós lemos juntos sobre salmos. E... o tema dessa palavra é de um relacionamento com Deus. Sabe, o maior relacionamento que podemos ter com o Senhor é quando nos separamos, querido. A palavra santidade, ela tem um significado muito forte. Um desses significados significa separado. Quer ver? Alexia, qual o significado da palavra santidade? Aqui está uma resposta que eu traduzi de reference.com. O domingo da santidade da vida humana é um dia nacional nos Estados Unidos quando os americanos se reúnem para se concentrar no valor e no direito fundamental à vida. Alexia, Alexia, pode parar, não é esse, pode parar. Vamos ver o significado, vai. Alexia, o que significa santidade? O substantivo santidade tem alguns significados. 1. Qualidade ou estado daquele ou daquilo que é santo. 2. Título do Papa. Aquilo que é santo. Santo em uma dessas dos significados significa separado. quando você se santifica, quando você busca a santificação, é você se separar, é você se reservar, é você se colocar em uma posição de resguardo. e quando buscamos a santidade que vem da parte de Deus, nós não nos envolvemos com palavras ou com companhias que não acrescentam a sua vida cristã, a sua vida diante de Deus. um relacionamento com Deus, ele vem de ações conforme a palavra diz. A palavra de Deus ela é muito clara. Bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz. Bem-aventurado é feliz o homem, feliz aquele. Você quer ser feliz? Veja pela palavra. bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você andar segundo o conselho dos ímpios é você ficar, você dar ouvido a palavras, a direcionamentos humanos, a direcionamentos que não são fruto daquilo que a palavra diz. Sabe quando você começa a se envolver com pessoas que não têm o mesmo propósito que você que é de buscar a Deus. Tudo aquilo que afasta de Deus isso nos distancia de um relacionamento com Ele. Você quer saber de uma coisa? É isso que Satanás espera. Que o nosso que nós começamos a não é nada não tem nada de errado você começar a pesquisar livros e saber buscar conhecimento isso isso não está errado. Mas quando você começa a buscar aquilo que não é coerente com o que a Bíblia diz que a palavra de Deus é o nosso manual de vida a palavra de Deus é aquilo que é onde nos instrui para a vida Ah, Hélder mas eu não gosto muito de ler Hélder eu não consigo ler eu não me concentro eu não sei ler eu sei ler mas não me concentro muito bem eu entendo a palavra de Deus aqui é o nosso guia para todas as ocasiões bom você me falou que você não gosta de ler eu também não gostava muito de ler eu comecei mas eu preciso saber se esse livro aqui é o manual de instrução de vida eu preciso saber como é que eu vou chegar até ele às vezes tem você pode começar a ler a ver a Bíblia em áudio a ouvir a Bíblia em áudio existem versões da Bíblia em áudio que nos levam a lugares espetaculares uma coisa é você começar a ouvir a Bíblia outra coisa é você ler a leitura eu mesmo leio a Bíblia eu tenho uma percepção diferente quando eu escuto eu penso em outra coisa sabe quando você você precisa começar a ver caminhos para você chegar nesse livro sabe porque se você não escutar os conselhos que estão aqui você vai ouvir de outro lugar você vai ouvir conselhos de outro lugar sabe você vai começar a ficar ouvindo poesias você vai começar a ouvir as letras de música que de repente começam a te influenciar a outro sentido porque quando nós estamos agarrados na palavra opa se tem alguma coisa que foge opa mas a palavra de Deus fala isso é igual aqui nessa palavra aqui nós se nós nos firmamos nessa palavra cada letra que está aqui na palavra na essência você começa daí daqui a pouco você está em uma roda de amigos tal não sei o que tal aí chega outra pessoa e fala tá vendo aquela mulher ali tal não sei o que opa a palavra de Deus fala isso você não vai ser religioso mas você você não vai ficar falando não porque é pecado não você vai mostrar como exemplo você vai falar poxa mas o que Jesus fez como Jesus fez opa Abraão agiu assim opa Moisés fez isso porque está na palavra você está ouvindo exemplos da palavra e você começa a não a não ser influenciado e você começa a influenciar quando a palavra de Deus fala bem-aventurados que não andam segundo os conselhos dos ímpios é pra você não ser influenciado querido mas sim você começar a influenciar nós precisamos nós precisamos ser contágio na vida das pessoas contagiador contagiantes de alegria sabe de essência de bons exemplos nós temos que começar a influenciar não sermos influenciados é isso que precisamos fazer sabe por que quando começamos a influenciar ou como quando temos a mente vazia e não buscamos a palavra começamos a ver pessoas atitudes porque a nossa mente está vazia e ainda mais nós homens ou muitas mulheres são próprias direcionadoras dos seus lares porque faltam homens de propriedade porque faltam pessoas de palavra sabe quando nós nos firmamos na palavra a palavra de Deus em nós nós somos luz nós começamos as pessoas querem nos ouvir as pessoas os chefes o seu patrão vai começar a querer te ouvir porque você tem palavra de direcionamento e a palavra de Deus nos torna firmes sabe como a palavra diz agora em salmos a palavra vem a palavra da pessoa que não é firme com Deus que não que não firma não tem o prazer na lei do Senhor a palavra dele vai e volta vai e volta eu estou cansado de ver gente assim a palavra vai e volta não tem crédito mas quando você firma você vai ver quando você começar a firmar as suas palavras nessas palavras que vem palavras de vida aqui nessa palavra aqui a sua palavra vai ser firme o seu vento vai ter uma direção só sua palavra vai ter uma direção só o seu sim vai ser sim o seu não vai ser não o seu chefe vai te procurar Irã o que eu faço com esse rapaz cara você fala pouco e quando você fala é uma vez só e as pessoas te escutam as pessoas vão querer saber o que está acontecendo porque você vai ter uma palavra de direcionamento mas e todos vão querer saber qual que é o seu segredo tem muitos que tem segredos e guardam né músico tem muito isso né não vou ensinar nada porque isso aqui é só pra mim palavra de Deus querido a pessoa meu mas qual que é o segredo que você é tão calmo querido provérbios lê provérbios mas qual que é o segredo que você é tão determinado você vai falar você vai contar o segredo tá tá aqui ó eu leio esse livro quantos livros você já leu eu já li já li uns 30 livros nossa você lê bastante ali qual é o livro você lê Mateus Marcos Lucas João mostra isso mostra a propriedade sabe o samba o samba precisa ter propriedade querido da palavra não só de estratégia de letra mas a letra na palavra direcionamento composições pela palavra sabe você vai ser luz você vai ser uma âncora pra muitas pessoas que em nome de Jesus tenham âncoras nessa live que em nome de Jesus depois dessa live nós tenhamos âncoras pessoas que sejam âncoras na palavra e em nome de Jesus você vai conseguir firmar passos de muitas pessoas que estão perdidas sem rumo porque a palavra de Deus é luz na tua vida amém querido você toma posse disso é isso que Deus quer um relacionamento relacionamento com Deus vem na palavra de você não andar ouvindo pessoas sabe a política é o maior é o maior assunto do momento e você sabe que a palavra de Deus fala o que nós temos que falar orar orar a Deus e entregar os nossos caminhos a Ele e orar pelas autoridades desse país e aí sim você manda uma frase e influencia você manda uma frase e influencia é isso e isso vem dentro de um relacionamento com Deus amém queridos que nós possamos ser contagiantes contagiadores da palavra através do nosso relacionamento com Deus nos separarmos nos separarmos do mundo e ficarmos ligados na palavra amém amém queridos glória a Deus e é isso que na vida com o Senhor na vida de Jesus é isso que Ele foi um exemplo e tudo que Ele falava era luz olha só esse louvor como você vai ser como foi os passos de Jesus é fruto de um relacionamento em sua vida nem o mal causou nem teve atos de condenação a cruz não era necessária era para ti mas era necessária para minha salvação a vergonha dos pecados que eu vi em silêncio suportou humilhação no seu coração amor superador tudo para que a promessa se cumprisse lá na cruz por amor sofreu em meu lugar um único gesto para me salvar sua morte lá na cruz me trouxe vida curando o sol livre da cruz livre da cruz com o meu Jesus por amor sofreu em meu lugar um único gesto para me salvar sua morte lá na cruz me trouxe vida curando o sol livrando a cruz com o meu Jesus com preço alto para o lar sou liberto sou liberto de toda condenação sou lavado pelo sangue do poder tenho vida para viver as promessas do meu Deus por amor por amor sofreu em meu lugar o único gesto para me salvar aleluia sua morte sua morte me trouxe me trouxe vida por amor sou livre da cruz com o meu Jesus por amor por amor Jesus com o meu Jesus com o meu Jesus com o meu Jesus e até a volta de Cristo não vamos parar venha receber ao som agora venha receber venha sem demora tá chegando a hora da renovação recebo o óleo precioso da unção da unção da unção recebo o óleo precioso da unção venha receber venha receber ao som agora da unção recebe venha sem demora tá chegando a hora da unção recebo o óleo precioso da unção Tá chegando a hora da renovação Recebo o óleo pra esse outro coração Mas se você está triste, eu te alegarão Se isso é em perigo, ele te lirá Deus te abençoe, se os problemas te perduram E assolve o coração, recebo o óleo pra esse outro coração E assolve o coração, recebo o óleo pra esse outro coração Venha receber